Bem-vindo a todos vocês ao canal de Partidos, Astropartidos e Campos. Nesse canal a gente tenta mostrar para vocês a importância de pesquisa nessas áreas e também divulgar para vocês um pouquinho do resultado que a gente tem feito ultimamente. A ideia desse canal é estreitar as relações entre nós e a comunidade e também mostrar para vocês e estudantes o que está por trás deste mundo de Partidos, Astropartidos e Campos. Tem muita gente boa envolvida nesse canal, vários estudantes super entusiasmados assim como eu na pesquisa de Astropartidos em particular. Então espero que vocês gostem. Abraço! Olá pessoal, eu sou Clarissa Siqueira. Sou pós-doutoranda no Instituto Internacional de Física. Sou física de partículas por formação, mas agreguei conhecimentos em astrofísica ao longo do caminho. Trabalho com detecção indireta de matéria escura atualmente, mas também trabalho em outras frentes além do modelo padrão. e estou contribuindo com esse grupo para esse canal de astropartículas. Espero que vocês estejam gostando e é isso aí. Abração! Oi pessoal, meu nome é Camila. Sou estudante de mestrado. Faço parte do grupo já tem dois anos. Desde a graduação eu estou no grupo. E o meu interesse em pesquisa é a busca pela matéria escura. Meu nome é Joxara. Eu sou estudante de doutorado e perteneço ao grupo de partículas e astropartículas. Eu tenho experiência com modelos de fenomenologia, além do modelo padrão, principalmente para aqueles que possam explicar a origem da massa dos neutrinos, que é um tópico bem popular hoje em física de partículas e cosmologia. O que interessa na pesquisa é o papel que os cientistas assumem de investigador, explorando hipóteses que corroborem com as teorias de outros cientistas, criando novas ou até mesmo buscando, por exemplo, os contra-exemplos que as refutem. Em particular, no campo de astropartículas, buscando pelas leis reagentes do universo, estudando evidências que levaram à formulação de problemas que ainda hoje estão em aberto, como a necessidade da existência da matéria escura, e buscando por métodos de solucioná-los, detectar e, consequentemente, descobrir a natureza dessa matéria, contribuindo assim, indireta e diretamente para a evolução da ciência. Meu nome é Paulo Silva, sou do Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba, trabalho com física de altas energias, em particular, construção de modelos, e os meus interesses nessa área vão desde física de neutrinos, cosmologia do universo primordial, em particular, problema da matéria escura, modelos teóricos que vão além do modelo padrão, como supersimetria e outros. Olá, eu sou o Carlos Pires, professor do Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba. A minha área de pesquisa é a física das partículas elementares, onde eu atuo no ramo da modelagem. Modelagem é você desenvolver ou propor modelos que possam ser verificados experimentalmente. Ou melhor, é você fazer propostas de modelos que expliquem algum fenômeno em física de partículas, ainda não explicado por modelos já bem estabelecidos na área. Meu nome é Diego Cogolo, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e convido a todos vocês a assistirem os vídeos do nosso canal do YouTube, vídeos a respeito de pesquisas em física de altas energias, física teórica, pesquisa de ponta na área de cosmologia. E é um canal que vai nos manter atualizados na pesquisa e também motivados para continuarmos estudando e pesquisando em física. Um abraço. Bom, galera do YouTube, meu nome é Jacinto Paulo, eu sou um dos membros do grupo de partículas e astropartículas do Instituto Internacional de Física da UFRN. E a minha principal área de interesse é o estudo com matéria escura, onde eu estudo modelos de matéria escura na perspectiva de que são partículas fundamentais e eu tento encontrar propriedades dessas partículas para que nós possamos sondá-las em experimentos de matéria escura, como experimento direto e experimento indireto. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leandro Matheus, sou mais um membro do grupo de astrofísica de partículas e atualmente estou terminando bacharelado em física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, atualmente sou aluno de iniciação científica e meu tema de pesquisa é a origem da massa no universo. No entanto, finalizando esse tema, eu vou começar a explorar temas como transição de fase e linkar isso com ondas gravitacionais e outras coisas que você vai conhecer no nosso canal. Então, se você é uma pessoa que tem interesse em saber o que está acontecendo hoje no mundo da física, fique com a gente. Eu tenho física de neutrinos, também modelos de matéria escura e outras extensões do modelo padrão de física de partículas. Oi pessoal, meu nome é Tessio Melo, eu sou pós-doutorando, faço parte do grupo de partículas e astropartículas do Instituto Internacional de Física. Meu interesse de pesquisa, de maneira geral, é a física de partículas. De maneira mais específica, é o estudo dos neutrinos, que são partículas elementares que têm propriedades bastante peculiares. Elas interagem de maneira muito fraca com as outras partículas que constituem a matéria ordinária e por isso mesmo o seu estudo é muito difícil de ser feito. Além disso, a origem da massa para essas partículas é um mistério. Então, na minha pesquisa, eu procuro formas de entender como se dá a geração para essa massa. Além disso, eu busco conexões com a matéria escura, que é um tipo de matéria que a gente sabe que existe no universo, porém, sua natureza é até então desconhecida. Olá a todos, eu me chamo Jamison Rodrigues, eu sou um físico de partículas e, basicamente, na minha área de estudo, eu proponho modelos para explicar o universo primordial baseado em física de partículas. Meu nome é Wendel e eu estou para me formar em física bacharelado pela UFRN e eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Farinaldo acho partículas e partículas elementares e eu me interesso mais na parte de partículas elementares como na parte eletrofraca, dos mecanismos que geram a massa do neutrino e também me interesso na parte radrônica da pesquisa eu me interesso por uma grande quantidade de áreas dentro da física de partículas. Meu nome é Davi Fernandes, eu estou no quinto período de física bacharelado pela UFRN e faço iniciação científica no grupo de partículas e astropartículas. Meu interesse atual de estudo é física de colisões no LHC. Oi pessoal, meu nome é Johan, sou estudante de doutorado em física faço parte do grupo e meus interesses na área são criação de modelos de física além do modelo padrão e métodos computacionais em física das altas energias Olá, meu nome é Paulo Rogério sou professor da UFMA tenho interesse em construção de modelos em física de partículas fiquei tão nervoso que esqueci de falar esqueci de desligar a TV também colocar uma voz para mim então aqui também nos divertimos graças a figuras como Paulo Rogério inscreva-se e ative as notificações e até a próxima Vamos lá.